O seu nome está na boca de duas pessoas, essas duas pessoas estão com o seu nome diariamente e antes de eu contar quem são essas duas pessoas, coloque seu nome aqui nos comentários segue esse vídeo e aperta no coração dando um like aqui para fortalecer o nosso conteúdo a primeira pessoa que o seu nome está é uma pessoa muito má, é uma pessoa invejosa que onde chega fala no seu nome, ela está falando de você, ela está querendo ver a sua queda e a sua destruição e você pode dizer, pastor e o que eu fiz para essa pessoa, você não fez nada ela é que é invejosa, está possuída pelo inimigo e está falando mal de você mas tem uma segunda pessoa que o seu nome também está, já essa pessoa é uma pessoa muito boa é uma pessoa que lhe admira muito e onde chega fala bem de você, ela quer o teu bem o Espírito Santo está usando essa pessoa e através dessa pessoa o teu nome está indo longe e vai chegar um momento que essa pessoa vai abrir uma oportunidade para você porque ela vai falar de você para uma pessoa importante essa pessoa importante vai querer lhe conhecer e vai abrir uma porta para você você vai ser abençoado através dessa segunda pessoa por isso eu quero orar para Deus te livrar da primeira pessoa maldosa e para Deus te abençoar na boca dessa segunda pessoa boa já colocou seu nome aqui, coloque seu nome e receba uma oração de confirmação desse negócio